No aniversário de 8 anos do Cartão Verde, a torcida do Corinthians cantou parabéns pra você. Só que a homenagem, na verdade, era uma rosação em cima do time do Santos, que amarga uma fila de 16 anos sem vencer o Campeonato Paulista. A tão sonhada goleada e o reencontro com o Pacaembu acontecem em alto estilo. Dois minutos de jogo. Marcelinho lança Paulo Nunes. A zaga Santista se atrapalha. E o Diabo Loiro leva a melhor e acaba sendo derrubado na área. Pênalti. O Paulo Nunes protegeu, eu fui dar a volta, ele jogou o corpo em cima de mim, caiu e o árbitro marcou. É piada. Marcelinho cobra com tranquilidade e abre o placar. O Santos não se encontra em campo. Na arrancada de Luizão, o goleiro Pitarelli faz falta violenta e é expulso. O goleiro Rafael Andrade, de 19 anos, assume a difícil tarefa. Se esforça, mas não consegue segurar o ataque corintiano, que começa a encantar o Pacaembu. Luizão, em grande jogada, faz 2 a 0 timão. Segundo tempo. Everton entra no lugar de Paulo Nunes e inicia a goleada. Na bola roubada na defesa, ele aproveita para fazer o terceiro. O ataque corintiano está mesmo impossível. Kleber deixa Ricardinho bem colocado na entrada da área para fazer o quarto e de pé direito. O Corinthians está acertando o pé. Está, não, a gente está no caminho certo, como eu disse. Vamos continuar trabalhando com humildade e seriedade, que as coisas vão caminhar no sentido que a gente quer. Rafael continua tendo muito trabalho. Mas a tarde é mesmo do garoto Everton, que faz o segundo dele e o quinto do timão. Um clássico sempre é difícil, mas nós conseguimos facilitar o jogo. Isso que foi o importante para o Corinthians. A goleada deixa o time em paz com a torcida. E vira a cabeça do torcedor Santista. Na opinião do técnico Geninho, que vai ter uma semana difícil para colocar o Santos novamente nos trilhos, o placar de 5 a 0 é reflexo dos próprios erros do time. A maioria dos gols, não todos, mas a maioria dos gols ou dos lances que encaminharam o resultado, acabaram acontecendo em erros do Santos, que o Corinthians soube aproveitar melhor. Obrigado.